E aí pessoal, beleza? Eu sou Marcos Micel e você está no canal MG Micel Tecnologia e Empreendedorismo. Então, eu não coloquei esse título aí por acaso, né? Você tem medo de prosperar na vida. Em primeiro lugar, pessoal, quero dizer que dentro do empreendedorismo, a palavra, ela é muito usada, a palavra prosperar e não enriquecer. Enriquecer raramente é utilizado, porque prosperar é algo mais amplo. Se for comparado o conceito de prosperar na vida com o conceito de enriquecer, parece a mesma coisa. Para a maioria das pessoas vai ser a mesma coisa, mas não é. Prosperar na vida é algo mais amplo. É onde a gente, quando entra no empreendedorismo, a gente cuida do corpo, cuida da mente, cuida do bolso também. Então, são vários caminhos aí que a gente trilha, a gente traça, a gente acaba traçando e seguindo para chegar na coisa plena que é o, propriamente dito, o enriquecer. Mas até a palavra enriquecer, dentro do empreendedorismo, ela é um pouco diferenciada. Enriquecer, para o empreendedor, para a pessoa que empreende, significa enriquecer em todos os sentidos. Enriquecer mentalmente, enriquecer intelectualmente, enriquecer emocionalmente e enriquecer financeiramente. Então, pessoal, dito isso, fica claro, dá para entender por que essa afirmação, as pessoas têm medo de prosperar na vida. Mas não é medo, propriamente dito, de prosperar, porque qualquer pessoa quer prosperar na vida. Qualquer indivíduo quer enriquecer, qualquer indivíduo quer ser inteligente, mas o que as pessoas temem, o que as pessoas ou não querem, ou têm uma resistência absurda, é o que é preciso fazer, que na vida, pessoal, é como a construção de uma casa onde a gente coloca tijolinho um por um. A gente vai colocando os tijolos, nem que sejam um por dia, né? A gente pode colocar 5, 10, 15 tijolos, isso depende, vai depender do empenho de cada um, da capacidade de cada um. Mas nem que o indivíduo coloque um tijolinho por dia, a pessoa terá, quando ela menos esperar, a casa construída, ou a pessoa terá prosperado na vida, se ela seguir esse script, né? Então, isso é humanamente aceitável até, né? É compreensível, porque ninguém quer ter o trabalho de construir uma casa. Todos querem a casa pronta, tudo pronto, tudo lindo, tudo maravilhoso, entrar para dentro e morar. Para vocês terem uma ideia, se a pessoa pudesse... Outra coisa, as pessoas querem colocar os tijolos tudo num dia, e no outro dia entrar para dentro e morar na casa. Não é possível isso. É humanamente impossível. Mesmo que alguém conseguisse colocar, construir uma casa em um dia, mesmo que você contratasse o maior número de pedreiros possíveis, de operários para construir a casa, assim mesmo a casa teria um tempo de maturação para ela ficar pronta. Do ponto de vista físico, né? Eu estou falando que o cimento precisa secar, né? Então, isso exige um tempo. Então, as pessoas não conseguiriam, do dia para a noite, entrar e morar na casa. Esse é o problema. As pessoas estão travadas. Né, pessoal? É muita crendice. As pessoas acreditam muito em crendices. Muita gente hoje está procurando o gênio da lâmpada mágica, pessoal. É muito bom achar uma lâmpada mágica, esfregar ali. Eu quero três desejos. Eu quero ser rico, bonito e inteligente. Pessoal, não existe gênio da lâmpada. Ou melhor, existe na crendice, na história. É um conto de fadas. Hoje, muitas pessoas estão paradas nas suas vidas, Estão estáticas ou andando em círculos Porque as pessoas acreditam em crendices Como se isso fosse verdade. Muita gente está vivendo aí, consequentemente, Está vivendo num mundo ideal, um mundo de fantasias. As pessoas estão distantes da realidade. Muita gente se distanciou. As pessoas perderam a referência da realidade. Daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. Num mundo hoje, tão conturbado como a gente vive. Isso é compreensível. Mas tem que chutar o balde. Uma hora tem que chutar a porta. Tem que chutar o pau da barraca e derrubar tudo. E acabar com esse tipo de fantasia. Ou a pessoa faz isso, Ou ela permanece vivendo num mundo ideal De ir realidades para o resto da vida dela. É o que normalmente também acontece. Então, pessoal, muita gente procurando O gênio da lâmpada mágica. O gênio de Aladim. Muita gente procurando. E jura que vai encontrar. Mas não vai. Porque, infelizmente, O gênio da lâmpada mágica, Ele só existe nas histórias. Histórias fictícias. Por isso, então, as pessoas estão travadas E as pessoas não dão o primeiro passo Para prosperar na vida. Ah, mas dá muito trabalho. Eu não quero. Eu quero continuar no sofá Comendo pipoca e assistindo Netflix. Porque é muito mais fácil. É muito mais gostoso. É muito melhor, pessoal. Então, na vida é isso. Tudo dá trabalho. Mas quando a gente prepara o corpo, Prepara a mente, A gente começa a acordar, Começa a despertar, Começa a viver uma vida plena. E tudo aquilo que é considerado problema, Ó, fica desse tamanzinho. A gente consegue resolver os problemas De forma quase que automática. Os problemas ficam menores, minúsculos. A gente não se incomoda mais com os problemas. A gente passa a gostar dos problemas. Porque quem empreende gosta de problema Porque ele ganha dinheiro resolvendo problemas. Pobre detesta problema. Pobreza? Pobre não. A condição de pobreza Que as pessoas se mantêm hoje É, dentre muitos motivos, É porque elas odeiam problemas. Elas não querem ter problemas. Elas não querem fazer nada. Elas não querem sair do lugar. Elas querem permanecer estáticas. Estagnadas. Elas querem encontrar A lâmpada mágica do gênio de Aladim. E passam o resto da vida. Algumas pessoas correm o risco De passar o resto da vida Esperando isso. E terminam a sua vida Esperando esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, pessoal Não existe. Acorde agora. Desperte agora para a vida E comece a empreender na sua vida. Comece a estudar sobre empreendedorismo. Comece a estudar inteligência emocional Inteligência intelectual Inteligência financeira. Se inscreva no canal aí Marque o sininho Repasse esse conteúdo Compartilhe Porque aí Vai beneficiar o canal aqui E vai beneficiar também Naturalmente Outras pessoas Certo, pessoal? Então o recado de hoje Era esse Eu fico por aqui Um abraço a todos E a gente se vê por aí